Galera, estamos aqui nesse momento, ele trouxe no sítio dele, o careca tem um sítio, tudo isso aqui é do sítio dele, banana da casca verde, jirimum, mamão de coco, tudo é do sítio dele, sítio do careca, vocês estão pensando no que? Ele é raparigueiro, mas sabe guardar dinheiro também, rapaz, fala aí careca, aí, do sítio. É isso aí, cara, lá no sítio tem tudo, cara, tem o jirimum, tem o mamão, tem a banana, tem o coco, viu, tudo tem, cara, aí, ó. Gasta o dinheirinho com as mulheres, mas ele reserva o sítio dele também, viu. Tem que ter a reserva, né, cara, tem que ter a reserva, não vai, né. Gosta quente, careca, olha o tamanho do mamão aí, ó. Onde é que é isso? Onde é que é o jirimum? 10 real, cara. 10 real o jirimum? 10 real. Show, papai, tamo junto, misturada, vem pra todo o Brasil, com ele, carecão. Show, papai, tamo junto, misturada, bom dia a todos. Show, papai, tamo junto, misturar, bom dia a todos.